Ailone Alves Meus amigos da web um grande abraço Hoje vamos ter uma dica aqui num vídeo bem rápido Moto está vazando gasolina no suspiro do carburador E você não tem tempo de parar para poder arrumar Eu vou te passar uma dica aqui Para você fazer um quebra galho até poder arrumar Mas antes porém é o seguinte Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do Youtube Então inscreva-se e clique no sininho Clique em receber todas as notificações Porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos E assim também quando eu estiver ao vivo em uma live O Youtube vai te avisar, tá certo? Então é o seguinte A minha moto começou a vazar aqui Agora não está vazando Mas ela começou a vazar aqui no suspiro Do carburador Se você deixar Quando ela começa a vazar muito Se você deixar ela A noite inteira Ela pode vazar toda a gasolina do tanque De repente você colocou lá 50 reais de gasolina E aí o carburador quando começa a vazar muito Ele pode vazar toda a gasolina E eu vou te passar uma dica aqui O que você pode fazer Qual que é o certo? O certo é você mandar desmontar o carburador Para poder fazer um reparo no carburador Para poder resolver o problema Em uma oficina especializada Eu tenho um vídeo aqui que eu ensino Como consertar esse problema No carburador da moto Mas você pode levar a sua moto Em uma oficina especializada Aí de repente você fala assim Mas eu não tenho tempo E também não tenho dinheiro Todo mundo sabe Que a vida do brasileiro não está fácil Muita gente sem dinheiro Muita gente desempregada Então eu quero esperar Uma semana Três dias Como é que eu faço a Ilona Sérgio Para poder Como é que eu vou fazer? Pode ver que aqui Se você colocar a mão aqui Vê que ainda Ela estava vazando agora Pouco de gasolina aqui O que eu posso fazer então Para poder fazer um quebra galho? É o seguinte Quando você está andando na moto Ela costuma vazar pouco Quando o carburador começa a vazar Que não está vazando muito Ele costuma pingar pouco Quando você está andando O problema é quando para a moto Então é por isso Que eu vou passar uma solução Aqui agora O problema é quando para a moto Então já que o problema É quando para a moto O que nós podemos fazer? Aqui está a chave Aqui da gasolina Essa aqui é a chave do tanque Então você parou a moto Por um período À noite Para poder dormir Ou então você parou a moto Vai deixar a moto Três horas Duas horas parada Ela pode vazar Se você deixar a chave ligada Estiver vazando Ela vai jogar a gasolina Tudo fora Aí você vem aqui Pega a torneirinha E coloca aqui no neutro Aí quando você coloca a torneirinha No neutro O que acontece? Não vai mais vazar a gasolina E aí você pode rodar Três dias Cinco dias Na sua moto Até resolver o problema De vazamento Aí você leva Na oficina especializada Manda tirar o carburador E consertar Para parar de vazar Esse é um quebra galho aqui Apenas para você Meu amigo Minha amiga Que não tem tempo De parar Ou não tem dinheiro Para mandar consertar Então Você vai usando ela Vai estar pingando pouco Agora se pingar demais Dá a conta E não tem jeito Mas se estiver pingando Meio pouco E aí quando você parar a moto Você vai aqui Coloca no ponto Desliga a gasolina dela Porque aí ela não vai dar vazamento Costuma vazar mais De noite Você parar a moto de noite Vai dormir Quando você chega no outro dia Ela vaza a gasolina Tudo Você vai e desliga a torneirinha Se você gostou do meu vídeo Deixe o seu like positivo Comente, compartilhe Espalhe esse vídeo Pelas redes sociais E se você quiser aprender mecânica No primeiro comentário Fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link De um curso de mecânica de moto Da faculdade do mecânico Onde você pode aprender A mecânica de moto Na sua casa Primeiro comentário Fixado abaixo do vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau.